Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 mentiras que todos pensam ser verdade sobre os cães. Então se você ficou curioso pra saber sobre isso, fica comigo até o final pra você saber quais mentiras são essas. E roda a vinheta, editor! Existem algumas mentiras, alguns mitos que as pessoas falam sobre os cães, mas que as pessoas desconhecem, não sabem que nada disso é verdade. Eu vou te falar as maiores mentiras que as pessoas falam sobre os cães e por que essas coisas são mentiras. E você vai ficar surpreso com as coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Antes de eu te falar isso tudo, eu só vou te pedir pra você clicar no botão aqui abaixo e deixar o seu like. Isso é muito importante aqui pro canal, pro YouTube entender que isso aqui é um vídeo legal, um vídeo relevante, recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Também já aproveita e clica no botãozinho aqui abaixo de se inscrever. Você se inscrevendo no canal, você vai me ajudar a bater a meta de 1 milhão de inscritos que eu tô querendo chegar ainda esse ano. Então, se inscreve no canal pra você também ficar recebendo todos os meus vídeos. Você vai estar recebendo os meus vídeos de adestramento, vídeos na prática, com tudo que você tem que saber pra você ter mais qualidade de vida com o seu cachorro. E se você quiser dar um passo a mais pra eu conseguir te ajudar de uma forma mais organizada com o seu cachorro, vídeo-aulas na prática, todo o passo a passo, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição que tem o meu curso completo com o Cão Bem Resolvido. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais pra você educar o seu cachorro da forma certa. Esse é o melhor investimento que você vai fazer pelo seu cachorro. E agora sim, vamos pro vídeo. O primeiro mito que as pessoas falam sobre o cães é que é uma coisa muito disseminada e que os cães enxergam em preto e branco. Os cães não veem cores. Isso não é verdade. Isso tem vários estudos mostrando que os cães conseguem discernir bem as cores dos objetos. Como, por exemplo, colocarem várias bolinhas de cores diferentes. E o cachorro conseguir de extinguir com clareza qual é qual cor. E não ficar confundindo ali com o que ele enxerga em preto e branco. Então, isso não faz o menor sentido. O cachorro tem sim uma capacidade um pouco mais limitada do que a nossa para distinguir tons de cores. Por exemplo, o verde mais claro, o verde mais escuro, o azul de tons diferentes também. Mas ele consegue sim distinguir cores diferentes. Amarelo, verde, laranja. Ele consegue distinguir com clareza isso. Uma segunda mentira que as pessoas falam muito também é que os cães têm a boca mais limpa do que a nossa. E isso não faz o menor sentido. Principalmente se você não escova os dentes do seu cachorro. Porque imagina, o cachorro lambe a genitália dele, lambe o ânus, lambe vários locais da rua, que está cheirando e tudo mais. Então, acumula uma série de bactérias na boca. E por isso que é muito importante que você escova os dentes do seu cachorro. Mas que na verdade, a boca do cachorro é bem contaminada sim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E as pessoas tentam justificar muito também. Que, Bernardo, pô, eu já dou ossos para o meu cachorro roer. Para limpar a boca dele, eu ainda tenho que escovar os dentes. A higiene bucal com a escovação ajuda muito para a gente diminuir a taxa bacteriana dentro da boca do cachorro. É importante que você faça as duas coisas. Para a higiene bucal do seu cachorro, oferece tanto ossos, né? Para ele extravasar um pouco dessa ansiedade, para diminuir um pouco a ansiedade dele gastando energia mental. E também ajudar a limpar os dentes e você também ajudar na escovação. A escovação diária no cachorro é muito importante. Se você conseguir fazer pelo menos em três vezes por semana, uma vez por semana, já vai estar melhor do que muita gente. Mas é importante que você escova os dentes do seu cachorro, sim. Até para você conseguir oferecer mais qualidade de vida para o seu cachorro. Uma terceira mentira muito comum que as pessoas disseminam por aí também é que os cães mais velhos não aprendem. Ah, meu cachorro já tem tanto tempo e ele não aprende mais nada. Meu cachorro já tem um ano, dois, dez, onze anos e não aprende. E isso é mentira, gente. Já vi milhares de relatos, até de dicas gratuitas que eu dou aqui no YouTube, quanto no meu treinamento completo também de cães de dez, onze, doze anos. Relatos de, pô, Bela, meu cachorro nunca acertou o Chia na vida. E depois que eu aprendi a maneira certa, o cachorro começou a acertar e nunca mais errou. Então a gente consegue ver uma evolução na obediência, no comportamento em cães de todas as idades. É óbvio que um filhote é muito mais rápido dele aprender, mas não é que seja mais fácil. Porque o cachorro, como ele já tem alguns comportamentos aprendidos, o cachorro mais velho, a gente precisa fazer um pouco mais de repetições, ter um pouco mais de constância. Mas isso não quer dizer que seja mais difícil. As pessoas confundem muito isso, acham que é impossível adestrar cães mais velhos, cães adultos, quando isso não é verdade. Não depende muito mais da sua dedicação e constância, mas qualquer cachorro consegue aprender, independente da raça, independente da idade. Não existe cachorro burro, nem cachorro velho demais para aprender. Uma quarta mentira que as pessoas falam sobre os cães é que castrar resolvem problemas comportamentais. E isso é um absurdo muito grande também. São raras as exceções em que a castração vai influenciar em alguma questão comportamental. Mas as pessoas tendem a levar isso com uma verdade absoluta para casos que não têm nenhuma relação. Como, por exemplo, cães que são muito ansiosos, muito agitados. Eu castrando o meu cachorro, ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Isso é muito disseminado. O cachorro que é super agressivo também, o castrando, ele vai parar de ficar agressivo, ele vai ficar um pouco mais tranquilo. Nada disso tem relação. A gente consegue ver um pouco de relação, sim, na castração, com alguns problemas comportamentais pontuais, como, por exemplo, a marcação de território. Ou até mesmo, quando o cachorro está brigando com outro cachorro por uma fêmea no cio, que está ligado diretamente à questão hormonal. Então, ligados a problemas muito pontuais, mas não essa questão da ansiedade, agressividade. Isso é uma mentira. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem em relação a suprir as necessidades básicas do cachorro. Porque se eu quero ter um cachorro mais calmo, não faz sentido nenhum eu castrar o cachorro. Ele não vai ficar mais calmo por isso. Mas sim, eu consigo gastar a energia dele da forma certa, oferecer entretenimento, treinar alguns comandos de obediência básica, e específicos para a gente conseguir também trabalhar o autocontrole do cachorro. Então, são algumas questões ligadas diretamente ao problema comportamental, que a gente, suprindo isso, a gente consegue resolver. A mesma coisa com a agressividade. Se eu tenho um cachorro que é agressivo com outros cães, outras pessoas, muito provavelmente por uma falta de socialização, ou até mesmo por algum evento traumático que o cachorro passou, não faz sentido nenhum castrar, porque isso não vai melhorar. A gente tem que trabalhar uma socialização, uma dessensibilização, com associações positivas, para o cachorro começar a enxergar o que ele não gosta de uma outra forma. Então, a gente tem sempre que pensar o que está por trás daquele problema comportamental, se a castração realmente está ligada de alguma forma àquilo ou não. Uma quinta mentira que muitas pessoas disseminam, e essa eu escuto demais, porque eu tenho uma raça que é muito discriminada, é que determinada raça tem predisposição à agressividade. Ah, você tem um pitbull? Cuidado que ele pode ficar agressivo. Ah, o xau-xau é uma raça que fica agressiva quando adulta. Hotwire é a mesma coisa. E essa discriminação por determinadas raças também não faz sentido nenhum, porque nenhuma raça tem predisposição a ficar agressiva. Isso é uma coisa que é muito alimentada pela mídia, uma mídia sensacionalista que quer que as pessoas tenham preconceito com determinadas raças, porque sabe que isso dá view, sabe que isso dá like, mas é importante que você saiba que qualquer cachorro, qualquer cachorro em Shih Tzu, Chihuahua, raças que as pessoas taxam como raças simples, raças da família, raças de companhia, super tranquilas, raças de companhia ali que são super tranquilas, mas que as pessoas criaram da forma errada, e o cachorro desenvolveu uma série de problemas comportamentais, principalmente ligados à agressividade, que envolve a integridade física das pessoas. É claro que quando se trata de um cachorro de porte grande, que tem um potencial destrutivo bem maior, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas qualquer raça pode ficar agressiva. Isso depende exclusivamente da forma que você cria o seu cachorro. Se você criar o seu cachorro de uma forma completamente zoada, ele vai ficar agressivo, ele vai ter um comportamento completamente compulsivo, conturbado com alguma coisa. É importante que você preste atenção sempre em você suprir as necessidades básicas do seu cachorro, você estudar sobre a raça. Algumas raças têm sim necessidades básicas que são diferentes das outras para a gente conseguir criar o cachorro com a melhor qualidade de vida possível. Beleza? Eu quero saber aqui nos comentários se você sabia de alguma dessas mentiras, quais dessas mentiras você já escutou, o que você achava que eram verdade. Comenta aqui abaixo, eu quero saber. Beleza? É isso, estamos juntos. Só o começo.